Música Fala gurizada, beleza? Bidu aqui, mais um review no Cebola Frita Faz tempo que a gente não traz um review, principalmente faz tempo que a gente não traz um review Da Metal Diecast Essa é uma figura do Hulk Buster, beleza? Beleza? Metal Diecast é uma estatueta Quem já acompanha aí o canal, já viu que a gente já fez reviews de algumas outras figuras dessa marca, tá? Essas aqui no caso eu não tenho nenhuma, se você quiser me dar alguma só, entrar em contato aí, tô aceitando Mas eu já fiz review aqui do Coringa, do Superman, duas do Batman, Mulher Maravilha e do Deadpool, beleza? Aqui da Metal Diecast É só você procurar no canal o que você acha Essa é uma figura que eu tava atrás há muito tempo, ela tem seis polegadas e meia É do Hulk, do Hulk Buster, beleza? Quem assistiu aí o filme dos Vingadores, a Era de Ultron vai lembrar O que eu achei legalzinho aqui é vir esse mini homem de ferro que vai com certeza se encaixar ali dentro da figura Se eu só pegar aqui uma faca Na verdade não, a faca é um estilete E vamos fazer a abertura da caixa Pra quem não se lembra aí, pra quem não conhece Metal Diecast São estatuetas, beleza? Eles não tem quase nada de articulação ou não tem articulação Não é uma coisa muito moldável, vamos assim dizer, a seu gosto Do jeito que veio é o jeito que vai ficar Mas ficam muito bonitas dentro de uma prateleira aí pra embelezar a tua coleção Então, lembra? Metal Diecast Esse esquema Diecast quer dizer o seguinte Apesar de ter uma aparência de metal Deixa eu até tirar com cuidado aqui Apesar de ter uma aparência de metal Caiu, já era, nunca mais Beleza? Tirar aqui Ó, esse é o homem de ferro Mostra ele lá pra mim quando eu vou tirando aqui, Uxon Tem que ter muito cuidado na hora de tirar Quero ver se eu não quebro aqui, né? Aí, consegui Tá aqui então o Rockbuster Olha que bonito, velho A cabeça abre, ó Ui Ui Você ligou no barulho? De novo, ó, pra você aprender, ó Ui Ui Ridículo, né? Ó, conferir Não tem articulação O que faz é esse movimento aqui da cabeça Não tem mais que isso Aqui ele atrás Mas ele é muito, 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 muito bonito, cara E aqui o homem de ferro que veio acompanhando, ó Colocar ele aqui pra melhorar o foco O homem de ferro não tem nenhum tipo de articulação Ele tá paradinho, paradinho Mas Mesmo assim, muito bonito também Vou mostrar algumas imagens dele, ó Primeira imagem de um em cima do outro Coloca lá pra gente dar uma olhada, ó Os dois aí formando um parzinho O Hulk e o Rockbuster Essa é a armadura que foi feita pra segurar aí o Hulk Pra mim, uma das melhores cenas de Vingadores era de outro Não tem nem comparação A porrada dos dois é magnífica Aqui a abertura da cabeça E aí, lógico, se você quiser fazer o que os caras querem que você faça Você vem aqui e coloca o homem de ferro dentro da sua Hulkbuster E... Fechou Cadê o homem de ferro? É só Olha que bonitinho Cara, muito bonito Item decorativo Muito, muito, muito bonito Cheia, rica de detalhes Mas lembra daquilo que eu disse, viu, gurizada Deixou cair Já Elvis Foi bom enquanto durou Esse amor Metal Diecast Essa figura, ela tá saindo aí por volta de uns 200 reais As figuras normais Que vai dar mais ou menos isso aqui de altura Aqui no peito do Hulkbuster Sai por volta de 100 reais E essas pequenininhas Se você comprar elas a vulso Elas saem por volta de 40 40 e poucos reais Ela não é tão cara não Só que, ó Ela é bem pequenininha Compara com o tamanho do meu dedo Olha só Ela não é muito grandona não Essa aqui, na verdade Eu achei ela bem interessante Por conta de tamanho dela, né Gigantona, tal Essa Metal Diecast Você encontra fácil Eles até em lojas de brinquedos, tal A ReHap, por exemplo Que tem no Brasil inteiro Você consegue No site do Submarino Você acha também Tem bastante lugar Que tá vendendo E lógico Você acha também No mercado livre Mais um giro aqui, ó Bem bonita a imagem Bem bonita a figura Rica, rica, rica em detalhes Compensa bastante O investimento O item é Bem decorativo Bem bonito E pode enriquecer bastante A tua coleção Ó Abri aqui E já aproveitar Pra me despedir Valeu todo mundo Que segue aí A gente no canal No Youtube No Facebook Continua aí acompanhando As coisas que a gente tá aí Postando pra vocês Desse universo nerd Que é um universo Que todo mundo curte Adora Ama Aqui é o Youtube Mais um review aqui No Cebola Frita E valeu